J-J-J-T-U-Z-L Ai meu peru, uma minha seta de vagão Vem, vem, vem cá sentar Esse é o teu ZL Esse é o teu ZL, o moleque é boladão Valdir, onde você tá? Tô te ligando há mais de uma hora J-J-T-U-Z É uma noite, nada a mais, eu só quero foder gostoso Vem novinha, vem sem medo, que o Vulk te passa o roto Passa o roto, que o Vulk te passa o roto Vem de novo, vem de novo Coloca meu pau na buceta, senta gostoso e diz quem te pegou Quem te pegou, quem te pegou, quem te pegou Quem te pegou, quem te pegou, quem te pegou, o teu ZL Na buceta, senta, 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 senta no pau Quem te pego, quem te pego, quem te pego Você não quer que senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta paz, senta um gostoso Vem de novo, vem de novo Coloca meu pau na buceta, senta gostoso e diz quem te peru Quem te pego, quem te pego, quem te pego Quem te pego, quem te pego, quem te pegou O teu velho Na porção, 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 na porção